O meu maior anseio durante a juventude foi descobrir qual a minha real vocação e como eu ia me realizar através dela. Até os 21 eu não tinha ideia de quem eu era e qual era o meu talento. Mas nesse mesmo ano uma experiência pessoal mudou minha vida e foi nela que eu descobri o que eu tinha nascido pra fazer. Me tornei fotógrafo e sete anos de profissão tinham se passado. Constituí uma empresa que já se encontrava com 17 funcionários na época. Então, novamente eu comecei a me questionar. Como eu poderia de fato realizar um bem verdadeiro através do meu trabalho? E o desejo que a minha prosperidade viesse através dessa troca se tornou a cada dia mais inquietante. Por conta disso algumas vezes eu tentei mudar de profissão e abandonar a fotografia. Mas era como se por onde eu passasse eu acabasse esbarrando nela. Foi quando mais uma vez eu olhei pra dentro de mim e me perguntei quem eu era e no que de fato eu agrajeitava. Como sempre nessas horas me veio a lembrança de uma infância difícil e de quantas vezes eu precisei me sentir aceito pelos meus pais. Foi através dessa reflexão que eu descobri qual é a minha verdadeira relação com a fotografia. A forma do Dani fotografar é diferente, entendeu? Eu não tinha visto ainda nenhum profissional fotografando como Dani, vendo com sensibilidade a fotografia. O que a fotografia pode fazer pra auxiliar uma pessoa a ter mais autoestima? Nisso a gente percebe de repente uma importância significativa no ensaio de família, no ensaio de gestação, no ensaio fotográfico de um bebê. Quando a gente fotografa ele recebendo amor, recebendo afeto dos pais, aquela foto bem verdadeira. E a gente consegue então fotografar esse sentimento verdadeiro de carinho. Esse sentimento é o que vai contribuir pra essa criança crescer olhando essas fotos, crescer olhando esse álbum e se sentir especial, se sentir amada e se sentir aceita. Estudando isso eu percebi que a pessoa que se sente aceita por pai e mãe, ela é uma pessoa que tem uma tendência bem maior a ter uma boa autoestima. ter uma chama meio saudável, bem resolvida. O normal da gente ver quando a pessoa está sendo fotografada é ela fazendo pose, é o fotógrafo direcionando ela mais pra um glamour, um outro momento. E o Dani ouviu que ele levava, ele dirigia os clientes a se ver interiormente, a ver o que ele tem de mais belo dentro dele. Hoje eu me sinto bem satisfeito com a nossa equipe. Nós temos várias pessoas focadas no mesmo objetivo, que é fazer um trabalho relevante, um trabalho importante, um trabalho que traga pra cada cliente nosso um sentimento positivo, um sentimento de construção, um sentimento de amor familiar. Música 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 Música